5, 4, 3, 2, 1 É isso aí pessoal, a Glísio Costa em todo o Brasil na TV Show E hoje aqui é o seguinte, vou entrevistar dois camaradas Que eu vou falar que o seu negócio está fazendo sucesso em Uberaba e em toda a região João Bruno e Tiago, é isso mesmo? Quem é Tiago e quem é João Bruno, boa tarde para vocês Tudo de bom, seja bem-vindo ao canal Show do Glísio Quem é João Bruno e quem é Tiago, conta para a gente Prazer, boa tarde João Bruno E eu sou Tiago, prazer gente Opa, esses caras, na verdade a gente está aqui hoje para mostrar ao vivo Isso aqui é viola, violão, o que é isso? Seu violão Todos os dois violão Todos os dois violão Então está legal, é isso aqui, você está fazendo show aonde? Você está fazendo show em Uberaba, fazendo show nas cidades vizinhas Conta para a gente a novidade, eu vim falar que tem uma novidade agora, né? Então conta para a gente aí, vamos contar para a gente Sim, a gente tem uma novidade aí, o público nosso de Uberaba Pediu, que a gente fez há um tempo atrás a Ostentação Sertanejo 1 A gente não tinha intenção de refazer uma nova Ostentação Sertanejo 1 Mas pediram, a gente está refazendo a Ostentação Sertanejo 2 Atendendo o pedido da galera aí Na Casa de Shows Olímpia, dia 5 de setembro Para você que está nos assistindo aí, compareça lá Dia 5 de setembro, olha só Na Casa de Shows Olímpia, aqui em Uberaba, não é? Isso, aqui em Uberaba Aí para quem bebe, para quem gosta de tomar uma biritinha Vai ter um open barzinho lá Opa, open bar, né? Pagou a entrada A bebida é na faça, viu? Lembrando que é o seguinte É, 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 você é no camarote? É no camarote? Então, lembrando é o seguinte Ir para o pessoal conseguir o ingresso Onde tem que ir ou tem que ser na portaria? Então, quem quiser adquirir o ingresso antecipado Ou contratar os nossos shows Pode estar ligando no 9183 2954 Ou 3315 3833 Vai falar com o Alexander E na portaria também vai estar sendo disponibilizado o ingresso Mas o camarote é bom você garantir ele antecipado Opa, se o Aglis Costa quiser ir lá e pagar na hora Tem como entrar lá Tem como entrar lá Então tá legal É o seguinte Esses meninos vão tocar um pedacinho para a gente Da música que eles sempre tocam no sol aí Toca para a gente um pedacinho Para a gente ver como que é o show de vocês lá ao vivo Posso até não ser bonito Andar na minha BM ou na minha cheiro que Mas se me lembro bem como se diz o ditado Mulher gosta é de dinheiro Mulher gosta é de dinheiro e só quer desfilar de carro Opa, se o show for desfilar de carro Não é doido, eu vou beber a noite inteira lá Na verdade é o seguinte Isso aqui é só uma que a gente vai tocar aqui um pedacinho Vai tocar mais uma, né? Tem mais uma outra que vocês... né? Tem jeito de tocar mais uma? Tem, tem mais um pedacinho Então toca mais um pedacinho para a gente ver Você, ó Lembrando que é o seguinte João, Bruno e Tiago Tem um telefone para você contratar Olha só Vai tocar em aniversário de sogra Aniversário seu Em festa, em evento Em Gocá, no lugar do Brasil Vai ligar para o telefone 9183-2954 Ou 3315-3833 Prefixo 34 Opa! Então toca mais um pedacinho para a gente ver Como é? E hoje Mesmo separado Sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar Que eu Vivo e morro posti Tem semanas que às vezes sofro Vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Ter forças pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Ô louco, meus meninos Cantem, cantem por onde passam Lembrando que é o seguinte A TV Show vai exibir essa entrevista Para todo o Brasil No canal Show do Agrizo Lembrando que é o seguinte Deixa eu perguntar pra vocês Como surgiu a música assim Vocês começaram a cantar no banheiro Aonde foi? Cara, eu comecei a cantar Eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade Que foi meu pai Que me ensinou a primeira música Do Chitãozinho Chororói E esse aqui eu introduzi ele na música Então e você? Ah, foi mais ou menos assim Eu vi ele tocar E foi tentar também? Vou tentar aprender esse negócio Aprendi a tocar E fui cantando com ele Aí deu certo as vozes E bora montar uma dupla Aí João Bruno e Tiago É, João Bruno e Tiago É isso aí Toca mais uma pra gente ir embora A gente fica fazendo um vídeo muito grande E o pessoal não vai assistir Vamos fazer pequenininho Aí tem o telefone também Pra você levar esses caras Pra tocar na sua festa Onde quer que seja Tem o telefone Qual que é? 33 15 38 33 Ou 9 1 8 3 29 54 João Bruno e Tiago para todo o Brasil Toca mais uma A gente também Tem um site? Conta pra gente Tem um site O www.joaombrunotiago.comunidades.net Opa! Você vai acessar o site aí Com certeza Vai ter novidade Toca mais um pedacinho Pra gente picar a mula aqui Estava escrito nas estrelas Que o meu caminho era você Mas eu não quis entender Machuquei meu coração Como areia no deserto Que envolve o ar Meu coração insistia Em um dia te encontrar Pra então te amar Pois é, a gente se encontrou E como um arco-íris Coloriu meu céu Encheu o meu jardim De flores lindas Coloridas Me fez voar no avião de papel Enquanto o meu jardim secar Tenha certeza Que eu vou atrás de você Você é a minha vida O meu caminho O meu destino A minha sina É você É você Você tá louco, meu Lembrando que dia 5 de setembro Não é isso? Tem o João Bruno e o Tiago Olimpia, né? A casa de show Olimpia Aqui em Uberaba Aí não esqueça não Lembrando que é o seguinte, galera Vamos picar a mula Que o trem, né? Pode ficar muito grande o vídeo, né? Mas na verdade Dá mais um recadinho Do show do Olimpia Dia 5, né? Pra gente já finalizar aqui Galera Mais uma vez frisando Que dia 5 de setembro Atendendo a pedido de vocês mesmos Postentação sertanejo 2 Na casa de shows Olimpia A partir das 23 horas Com o João Bruno e o Tiago Camarote Open Bar E pista A pista não é Open Bar Só o camarote Mas quem quiser adquirir o ingresso Antecipado 9183 2954 Vai falar com o Alexander E o camarote é bom Vocês garantirem Antecipado Porque o camarote É limitado Certinho? Opa! Lembrando que é o seguinte João Bruno João Bruno E Tiago E Tiago Na casa de show Olimpia Lembrando que é o seguinte Galera Muito obrigado Pela participação de vocês Por sempre ver Os nossos vídeos na internet Em todo o Brasil E é o seguinte Muito obrigado Pelo carinho Do pessoal do Norte de Minas Em todo o planeta Está sempre ligado com a gente E leva esse show Pra sua cidade Tá bom galera? E é o seguinte Vamos terminar aqui Vamos trocar mais um pedaço Vamos finalizar aqui o show Tá bom? TV Show A TV que é um show Na sua tela Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã TV Show A TV que é um show Na sua tela